Oi pessoal, tudo bem? O Wallace Lima aqui com mais uma sacada quântica no nosso coaching quântico diário com valiosas reflexões para que você possa levar essa experiência para a sua vida e que possa se transformar em uma pessoa melhor e mais saudável a cada dia. A sacada quântica de hoje, que você vai poder baixar esse livrinho lá no final, vai ter as informações para você fazer isso. Fala do seguinte, primeiro se transforme no que você quer ser interiormente. Só assim o seu futuro estará em sintonia com o seu presente. Gente, isso é algo que eu venho batendo nessa tecla, venho batendo nessa tecla porque um novo paradigma, ele requer repetição. Dizem que no mínimo 21 vezes você tem que repetir um novo programa para que você fortaleça as suas redes neurais. Porque o que acontece? Quando você está muito viciado em comportamentos, uma forma de pensar que te bota para baixo, uma forma de pensar que está ligada a problemas, a preocupações, o que acontece é que você vai literalmente se viciando. Você vai criar redes neurais, são as células nervosas que vão se conectando em função de uma sequência de pensamentos e sentimentos que estão estruturados e aí você vai criando um hábito. Esse hábito é exatamente algo que vai se instalar no seu subconsciente. Como você está andando de bicicleta, você aprendeu a andar de bicicleta, depois aprendeu, não vai ficar ali preocupado, você vai cair porque todo o posicionamento de como se equilibrar, tudo, fazer uma curva, está ali no seu subconsciente. Eu me lembro quando eu era criança, quando estava aprendendo a andar de bicicleta, me empolguei muito dando uma volta no quarteirão do lado de casa, só que eu não tinha muita habilidade, terminou que eu não consegui fazer a curva e me deu uma bela de uma trombada no muro lá na frente porque eu não tinha habilidade de fazer aquela curva. O meu cérebro não estava treinado, eu tinha medo também de cair e fazer a curva. Mas naturalmente que isso, depois do treinamento, esse medo passou porque o meu cérebro se condicionou. E mesmo hoje que eu não ando de bicicleta todo dia, quando eu pego uma bicicleta, eu tenho aquela informação gravada no subconsciente e eu consigo fazer tudo aquilo. é porque eu estou condicionado a fazer andar de bicicleta, ou como dirigir um carro, seja lá o que for. Então é assim também com seus hábitos mentais. E quando são programas negativos, significa que você instalou ali um software que está rodando ali. Você baixou aquele arquivo, fez download e ali você está rodando automaticamente. E às vezes a sua vida se transforma no inferno em função disso. Então entender que você precisa interiormente se reprogramar, você precisa interiormente se libertar dessas memórias que limitam a tua expressão no mundo, que limitam o resultado que você quer ter, então é exatamente na linguagem popular o pulo do gato. Porque não adianta você querer mudar o mundo exterior, se reclamar das coisas que acontecem fora de você, se você não está criando as condições internas, porque tudo, mas tudo mesmo que está acontecendo em torno de você tem a ver com o campo eletromagnético que você está gerando. E esse campo eletromagnético está ligado, exatamente, ele é criado pela forma como você pensa e como você sente automaticamente no seu dia a dia. Então o que você está vivenciando, na verdade, são as melhores condições para você evoluir. Então a partir do momento que você entende isso, você vai olhar para os desafios, para os problemas, para as enfermidades, para um acidente que você tem. Numa outra perspectiva, você vai investigar qual era o seu estado mental preponderante. E aí se é um estado de ansiedade, se é um estado de depressão, se é um estado de reclamação, se é um estado de seja lá o que for, se for negativo, você vai perceber que isso está ligado ao que você está vivendo. E você muda esse estado para um estado de positividade, para um estado de gratidão, você vai perceber que o seu mundo vai mudar. E aí o seu futuro, você vai perceber que o seu futuro está em total ressonância, está em total sintonia com o seu presente. Então que tal começar a mudar o presente ao invés de querer mudar o passado? O passado não se muda, ao invés de se conectar ao passado. Então conecte-se ao presente, vibra naquilo que você realmente quer para que o seu futuro possa ser processado de uma maneira favorável para você. Então põe isso em prática, deixe seu comentário aí, assina o nosso canal, baixa lá esse áudio no podcast para que você possa compartilhar com as pessoas aí que se interessam por esse tema, para as pessoas que estão em busca de transformação. Será um prazer, é sempre um prazer estar compartilhando esses conhecimentos com vocês que nos acompanham. E amanhã tem mais, aguarda aí a próxima sacada quântica. Um grande abraço, tchau, tchau e até amanhã. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!